O trabalho não pode parar. 14 Batatais no Caminho Certo Eu sou 14 nessa eleição Eu sou 14 e você também é É o 14 que o povo quer Prefeito Eduardo Oliveira Pra mim, se Zé Paulo eu boto fé Eu sou 14 e você também é É o 14 que o povo quer Prefeito Eduardo Oliveira Pra mim, se Zé Paulo eu boto fé Vote 14 Olá, é com imensa alegria que estamos aqui Para mais um programa da coligação Batatais no Caminho Certo Com o coração acelerado Os nossos candidatos estão vibrando Com cada manifestação de carinho, atenção E reconhecimento Com o trabalho desenvolvido nos últimos anos Por Zé Luiz, Eduardo, Zé Paulo e toda a equipe Foram quase oito anos de intenso trabalho e grandes conquistas A educação ganhou novas unidades e novos educadores Que são motivo de orgulho A saúde evoluiu com a implantação da UTI Emodiálise, UPA, novas unidades básicas, novas especialidades A área social ganhou centros de referência Na habitação foram mais de 6 mil novas unidades A cidade ganhou com a compra da área para o desenvolvimento industrial A gestão ganhou com a implantação dos pregões eletrônicos Os eventos populares como Carnaval e Festa do Leite foram resgatados e valorizados Ocorreram melhorias diversas nas 14 áreas da administração E em todo esse período, Eduardo Oliveira e Zé Paulo Estiveram trabalhando junto com o prefeito Zé Luiz Vocês têm toda a nossa administração O nosso respeito e o nosso carinho Reforma, a minha organização Realmente foi priorizada a saúde Cumprimentar em especial as crianças Com as suas famílias que aqui acompanham Eduardo, por 4 vezes, ocupou o cargo de prefeito Sempre com equilíbrio, seriedade e competência O Eduardo sabe dos problemas Ele é um grande administrador Já deu exemplo disso quando assumiu a prefeitura com o meu afastamento Tá todo mundo com 14 14 Batatais no caminho certo Gostei muito das propostas dele E eu acredito que ele vai cumprir Que ele vai fazer tudo que o Zé Luiz tem feito Ele vai fazer também Não se governa sozinho Se governa com equipe Por isso que eu acredito no crescimento e no progresso de Batatais Com o 14 de Eduardo Eu vou votar no Eduardo, 14 Para dar continuidade no trabalho que está sendo feito Nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de Batatais Apoiamos Zé Paulo e Eduardo Apoiamos o 14 porque tem propostas de qualificação e requalificação para os trabalhadores metalúrgicos Vote 14 Eduardo Oliveira e Zé Paulo tem o diferencial decisivo nessas eleições Eles fazem parte da equipe que transformou a história da cidade Batatais saltou de um orçamento de 49 para 110 milhões Isso graças aos recursos conseguidos em São Paulo e Brasília Nunca se viu tantos avanços E o melhor, sem que a população fosse penalizada com aumento de impostos São mais de 140 obras, todas priorizadas pensando no bem-estar de cada cidadão Por essa razão, esse trabalho não pode parar O trabalho que chegou pra ficar A cidade que cresce não pode parar Mais projetos, obras para o cidadão A equipe certa, com experiência, garra e dedicação Sempre mais desenvolvimento, realidade Com a certeza de trabalho de verdade Juntos com Eduardo Oliveira O melhor pra Batatais Pra continuar seguindo em frente Com Eduardo Oliveira Tá no caminho certo Unido sempre mais Eduardo Oliveira e Zé Paulo É 14 e é melhor pra Batatais É 14 e com essa dubla vamos vencer Tá no caminho certo Unido sempre mais Eduardo Oliveira e Zé Paulo Batatais no caminho certo Eduardo Oliveira é 14 Eu voto Eduardo Oliveira Porque sempre votei nele, desde vereador Depois vice-prefeito Gosto muito dele, do JP E meu voto é 14, confirmo Eduardo, 14 Ah, porque eu acho que ele vai ser um bom prefeito pra Batatais Eu voto 14 pra Batatais continuar no caminho certo Ele é uma pessoa boa sim Humilde, né? Eu voto 14 Eduardo e Zé Paulo Pela continuação do bom trabalho que tem sido feito na prefeitura Vote 14 Os candidatos da coligação Batatais no caminho certo Estão presentes em todos os lugares Nos bairros, conversando com a população Nas indústrias Tudo que foi plantado nesses anos pelo Zé Luiz, nós pedimos a oportunidade Véspera de eleição, entrando na reta final Não digo mal de nenhum adversário meu De jeito nenhum Respeito Até por formação cristã Não me permito falar mal de ninguém Mas digo a vocês que nós estamos mais preparados Pra resolver os problemas Pra manter o que tá bom E pra melhorar o que tem que ser melhorado Muito obrigado Fiquem com Deus E até a vitória, se Deus quiser Estão conversando Ouvindo Apresentando as propostas Para os próximos 4 anos Batatais é uma família Nós temos a noção clara De que os desafios estão aí E precisam ser implantados E superados Eu voto 14 Na última terça-feira Eduardo e Zé Paulo Estiveram participando de um encontro com empresários na AC Na oportunidade Eduardo garantiu a sequência do trabalho Para a implantação do novo distrito industrial O distrito está lá e está comprado O lugar é estratégico A duplicação está sendo feita Para que tenha alça de acesso Não há lugar melhor em Matatais Pra se construir o distrito Pra se implementar o distrito Com 12 alqueres Não é 2 nem 3 12 alqueres Pra quem precisa Nesse tem que começar certo Pra andar certo E acabar certo Pra que seja Uma história de sucesso O trabalho não pode parar 14 Batatais no caminho certo Hoje, 7 de setembro É um dia especial Para toda a nação brasileira Comemoramos a nossa independência Nesse feriado nacional Quero, com muito orgulho Da minha cidade Agradecer todos que participaram Desfilaram, foram lá Na avenida Prestigiar a nossa pátria É assim Continuando a incentivar E mostrando pra criança Incutindo nela O sentimento cívico De amor à cidade De amor à pátria Que nós continuaremos A governar a nossa cidade A cada dia que passa A nossa população Vem somando forças Para que Batatais Continue no caminho certo E nesse domingo Às 14 horas Você é o nosso grande convidado Para a Carreata do Coração Traga a sua família Seus amigos E venha participar Desse momento de alegria De contraternização E de grande mobilização Pelo bem de Batatais Carreata do Coração Eduardo Oliveira Prefeito Zé Paulo Vice É neste domingo Saindo às 14 horas Da Praça da Estação E dia 7 de outubro Pelo bem de Batatais Vote em quem está preparado Para seguir o trabalho No caminho certo Vamos unidos Caminhar de novo Pro bem da cidade E do nosso povo Eu canto alto E de peito aberto É Batatais No caminho certo Vamos dar as mãos E continuar No rumo certo Vamos caminhar É a vitória Da dedicação Desse trabalho Eu não abro mão Eu sou 14 Nessa eleição Eu sou 14 Você também é É o 14 Que o povo quer Prefeito Eduardo Oliveira Pra mim Se Zé Paulo Eu boto fé Eu sou 14 Você também é É o 14 Que o povo quer Prefeito Eduardo Oliveira Pra mim Se Zé Paulo Eu boto fé Voto 14 Por quê? Conhecer já o serviço Do Eduardo Já conhecer o Zé Paulo Acredita na coligação Voto Vou pôr um 14 Aqui na minha van É Batatais No caminho certo Vamos dar as mãos E continuar No rumo certo Vamos caminhar É a vitória Da dedicação Nesse trabalho Eu não abro mão Eu sou 14 Nessa eleição Eu sou 14 Você também é É o 14 Que o povo quer Prefeito Eduardo Oliveira Pra mim Se Zé Paulo Eu boto fé Eu sou 14 Você também é É o 14 Que o povo quer Prefeito Eduardo Oliveira Pra mim Se Zé Paulo Eu boto fé Eu sou 14 Você também é É o 14 Que o povo quer Prefeito Eduardo Oliveira Pra mim Se Zé Paulo Eu boto fé Vote 14 Vote 14 Vote 14 Vote 14 Vote 14 Vote 14 Vote 14